Eu tô começando mais um vídeo de canal Hoje pra rapaziada, tô trazendo um vídeo pra vocês Mano, que meu quarto Teve uma leve mudança, rapaziada Meu quarto teve uma leve mudança Rapaziada Mano, eu ganhei uma arvinha de natal Pro meu quarto, mano E eu ganhei um guarda-roupa novo, rapaziada Um guarda-roupa novo Mano E colocou fogo também, se você não vê nos outros vídeos Rapaziada E também eu ganhei essa lanterninha aqui, mano Tem de fogo, rapaziada Tá pegando aí, David? Tá Quer que apague a luz pra ver? Apaga Rapaziada, ó 3, 2, 1 Pegando? Tá Rapaziada, isso aqui é muito bonitinho Vai também Ó, por dentro do guarda-roupa Bem espaçoso, rapaziada E tem vidro, rapaziada Aqui fica minhas roupas, meu chinelo Muitas coisas, rapaziada Mano, já vou me deixar um like nesse vídeo A meta desse vídeo 10 likes, rapaziada 10 likes a meta desse vídeo Ó, mano, é muito bonitinho Muito bonito E, rapaziada E, rapaziada, também Rapaziada, também É... Ah... Meu Instagram vai tá aí no... Na descrição do vídeo, rapaziada Então vai lá me seguir Se você não é inscrito Já se inscreva, mano E também... Como que é o nome daquele lado Que eu ia falar Já vou Tentei eu lembrar Rapaziada Vai no Instagram do meu amigo também É davidjunior64 Os dois vai tá aqui na descrição, rapaziada Ele tá atrás da câmera gravando pra mim Ó, vocês não tão vendo Ele tá ali atrás Rapaziada, também, mano É... O forro não foi só aqui Foi aqui também, rapaziada Ó O forro foi aqui também Aqui, ó E o forro foi lá também Rapaziada, mano Então já deixa o like Seja lá no Instagram, rapaziada Eu tô, acho que com 50 É, 50 49, né? Mas já tá 50, vai 50 É... Seguidores no Instagram Então bora lá me seguir, rapaziada E, mano Até o fim do ano A gente tem que bater Sem... É... Sem inscrito nesse vídeo Sem... Sem inscrito, rapaziada É... E... Também minha avó vai decorar mais Ela vai comprar as bolinhas pra... Ela vai comprar as bolinhas Pra colocar aqui Vai colocar... Não sei o nome Papanel? Estrela É, estrela aqui, rapaziada E, mano Já deixa aí o like Porque... Aí senão eu posso subir todo dia E não tá dando tempo De eu gravar vídeo, rapaziada E, mano Vai no canal do Júlio Geral também E se inscreva É... Vou tentar chegar a 50 inscritos Rapaziada, é Vou ajudar eles a chegar a 50 inscritos, rapaziada E, mano É... Como é o nome que eu falei? Agora depois eu me esqueci Espera, eu vou lembrar já Rap... Rapaziada, mano Então vai lá no canal do Júlio Geral Que ele vai postar um vídeo muito top comigo Sábado, rapaziada Sábado vai sair um vídeo novo, mano Que vai ser o vídeo 3 horas sem beber água, rapaziada Então já vai lá no canal Fortalece o Júlio Geral E, mano O link do canal dele vai estar na descrição No meu Instagram O Instagram dele, rapaziada E, mano Bate Sem inscrito 10 likes nesse vídeo aqui Para não gravar o vídeo da água E ser inscrito Até o final do ano Certo? Não se consegue, rapaziada Então vai lá no Instagram Segui nós, rapaziada Mano Também O que eu ia falar É o negócio da água, rapaziada Sim Eu tinha esquecido, mano Daí o David falou pra mim Rapaziada Também É... Vai sair vídeo no domingo Eu não vou dar spoiler, rapaziada Mas vai ser um vídeo bem legal Mano Então Eu já volto com vocês A hora que eu Apagar a luz E eu vou deixar tudo enfeitado Rapaziada Fica com esse vídeo creepy Em 3, 2, 1 Fica com esse vídeo